Bom dia galera, estamos no atacadão da fruta aqui ó, cebola de 1,99, 3 abacaxi por 10 reais ó, 3 abacaxi por 10 reais, muita banana, melancia, o homem aqui é um fenômeno de venda, marcando presença demais aqui, hoje o atendimento aqui é por senha, muita gente fazendo suas compras no atacadão das frutas, lotado de gente, o homem tem preço e qualidade dentro da Itapoca, só dá atacadão das frutas, não para não, é gente chegando toda hora e saindo aí. O homem é um fenômeno de venda ó, 1,99 a cebola, chegando aqui, reposição nova das batatas aí ó, o homem tem preço e qualidade dentro da Itapoca, só dá atacadão das frutas ó, lotado de gente, o homem aqui é o fenômeno de venda, 3 abacaxi por 10 reais ó, 3 abacaxi por 10 reais, e chegando muito estoque novo ó, chegando toda hora chegando estoque, olha o tanto de batata que chegou agora ó. Aproveita que o melhor preço da cebola dentro da Itapoca é aqui ó, 1,99, não tem para ninguém, todo canto é 5 reais, 6, 7, aqui é 1,99 a cebola. 5 carradas de cebola chegou com o atacadão das frutas, o homem compra logo é de muito, o homem gosta da população vir comprar aqui, aqui tem preço para praia, sede, sertão e sede, cuida, cuida. E agora ó, nova novidade ó, danone, muito danone para vocês aí ó, muito danone aí, castanha assada, molho, tudo tem aqui no atacadão das frutas, o homem é um fenômeno de venda. É, show papai, tamo junto e misturado aqui no atacadão das frutas ó, muita uva, alho, tomate da hora chegando hoje, toda, é, todo dia reposição de fruta aqui ó, aqui não tem para ninguém não, é o, é o homem, é o fera, é o sucesso de Itapoca, só dá ele, só dá ele aqui ó. E chegando ó, e chegando, não para não de chegar ó, toda hora chegando é reposição nova aqui ó. Girimum, a novidade Girimuzinho da Canaã, só o filé, 4 reais um quid de Girimum, muita batata chegando puta direto aqui no atacadão, um quidinho aí já tá escolhendo a cebola, é o melhor preço da Itapoca de cebola, só é 1,99. 1,99, vem aqui no atacadão das frutas galera, o atacadão das frutas marcando presença aqui, direto aqui, aqui é o fenômeno de venda, 3 abacaxisamos por 10 reais ó. E chegando fruta, e chegando fruta. E aqui ó, agora o Danonezinho, o original para vocês, batigudo, mais de 6 tipos de Danone, você escolhe o sabor e a marca ó, só tem aqui no atacadão das frutas, tem a melhor castanha assada ó, melhor castanha, tem a rapadura da Canaã, o molho, faz aqui é diferenciado, o homem é diferenciado. Aí, chegou um freguês bom do atacadão das frutas, todo ele compra abacaxi para comer, o homem aí, para ficar forte, e o abacaxi está de 10 reais para você, 3 reais para o abacaxi por 10, sonhão. E olha aí ó, os congelados aí ó, olha aí, um engenho aqui ó, aí é o cara rapaz, olha aí ó, perfeito para vocês aqui ó, só dá ele, atacadão das frutas, olha aqui os abacaxi ó, a uva sem semente, é uva com semente ó, tudo chegando agora, é o melhor preço da cidade de Itapoca, só tem ele aqui, atacadão das frutas papai. Bota, 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 olha aí as carradas chegando aí ó, olha aí ó, só chegando, estoque novo, só chegando, é só 1,99 galera, só 1,99 no atacadão das frutas, só é 1,99. Olha aí ó, melancia, tem é tudo aqui, o homem é o fenômeno de Itapoca, cobrindo qualquer preço de qualquer concorrência, viu, não tem para ninguém, só dá atacadão das frutas. É show papai, faz fila, faz fila galera, praia, sete, setão, as portas estão abertas para vocês aqui, atacadão das frutas, aqui você não sai sem comprar não, o homem tem preço, o homem tem preço. É show papai, de lado aqui com a pedal ciclo, de frente ao mercado central, só dá ele, é de usão das frutas, o sucesso de Itapoca, marcando presença aqui ó, um coração de Itapoca. Aqui é praia, sete, setão, estamos com edifusão, banana, manga, melão, e olha aí ó, os estoqueszão aí da Cebolômico, está com 5 carradas que vende, já melanciazão aqui ó, só dá ele, atacadão das frutas, no coração de Itapoca, ao lado da pedal ciclo. Esse cara é diferenciado, é o nosso amigo aqui, atacadão das frutas, é show papai, estamos juntos e misturados, bota quente, atacadão das frutas, tu é o cara, é show papai. É aqui no coração de Itapoca, o nosso amigo, atacadão das frutas, cuida galera, é show, é show, vai tudo lá, vai mais uma cobertura ao vivo, cuida, cuida, é show, é um sucesso te vendo. Isso é 1,99 a cebola, viu, o melhor preço da Itapoca com a cebola, 3 abacaxi por 10, e a manga? A manga não sei não, a manga é o rapaz aí da manga, é show papai, estamos juntos e misturados aqui ao vivo, aqui no atacadão das frutas, é show, é um sucesso. Cuida galera, estamos juntos e misturados aqui no coração de Itapoca com a Catacão das frutas, valeu galera, bom dia a todos, paz e saúde e amor com meus seguidores aí ó, muitos anos de vida. Aqui é o bairro do local oficial, estamos juntos e misturados, valeu galera.